Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Guys, estou eu aqui em 16 horas de live na Twitch. Se você não me assiste na Twitch, twitch.tv.saulo, já cola na live. Eu sorteio todos os dias 500 reais no Pix. Todos os dias que tem live, é claro. Sorteio depósitos na conta de inscritos aqui no csgo.net também. E faço sorteios relâmpago. Bom, guys, hoje a gente vai em busca de alguma skin no csgo.net para vendermos na Steam e abrirmos muitas caixas novas. Essa caixa, eu já postei um vídeo anteriormente mostrando essa caixa. Saiu de madrugada do dia 10. Eu abri 3 caixas. A caixa estava custando aproximadamente 100, 120 reais. Agora a caixa está custando 50 reais. Vamos ver o que a gente consegue ganhar no csgo.net para vender na Steam e comprar essas caixas. Estou com 2.700 dólares aqui no csgo.net. Caso você queira depositar no csgo.net, deposite usando o cupom Sorte. Ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, 10 dólares vira 14, 100 dólares vira 140, 1.000 dólares vira 1.400. Qualquer valor que você depositar, você ganha 40% de bônus. E você ainda pode participar do sorteio mensal de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom Sorte no mês de fevereiro. Sorteio exclusivo do mês de fevereiro. E aí depois que você depositar, por exemplo, você vê aqui depositou 2 dólares. Depositou 2 dólares, seu saldo foi para 2,80. Você vem, clica aqui em participar, preenche tudo certinho. Fala que você depositou 2 dólares e você vai ter duas chances de ganhar o sorteio. Porque cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Guys, eu quero pegar alguma coisa na casa dos 600 dólares para a gente brincar hoje. Vamos tentar essa Butterfly aqui, mano. Com uns 50 dólares, a gente vai ter 5% de chance. Que feto, tá ligado? Ai! Caralho, desacelerou, beitou muito, velho. Sangrei, sangrei muito. Sangrei demais, sangrei muito. 5% pode ser duro às vezes. Opa! Tá lá, graças a Deus, conseguimos ela. Conseguimos a Butterfly, agora a gente retira. Ok. Sangramos mais do que queríamos? Sangramos mais do que queríamos. Correu um erro ao comprar o item, eita. Mas foi. Considerando os 40% de bônus usando o cupom Sorte, a gente tá no lucro. O que é o Proveble Fair? Na vida. Tá permitido sonhar hoje? Vou até 1500 na Medusa. Na loucuragem. E mesmo assim a gente sai mais ou menos no 0x0. Tá ligado? Ah! Puta que pariu! Tá lá, caralho! 18 não virou a Medusa, irmão! Tchum! Respeita! Pra quem não sabe, velho, eu sem querer vendi a Medusa que eu tinha ganhado anteriormente. E ela voltou para ser o verdadeiro dono. Ela voltou, meus queridos. Ela voltou. Chama-se a sigo.net e cupom Sorte! Porra, essa Butterfly não quer vir nem fodendo. Vamos pegar, então. O quê, mano? Pra vender nessa porra desse Steam, velho. Esse estileto Marble Fade deve ter uma encomenda boa? Se pá. Baioneta Doppler é certeza, então bora. E a baioneta também veio... Caralho! Nossa, que pecado eu vender uma baioneta dessa, velho. Ela é phase 4? Ou ela é phase 3? Eu acho que ela é phase 4, mano. Ela tá muito azul. Eu acho que ela é phase 4, mano. Eu acho que eu vou manter ela. Porra, gás, phase 4 tem overpay, viu, mano? Phase 4 tem overpay. Eu vou manter ela. Na moral, eu vou manter ela. Mano, nem a minha Desert Eagle Blaze. Foda-se. Eu abro mão da Desert Eagle Blaze. 2.900, velho. Isso daqui é o que mais faz sentido ser vendido. Eu abro mão dela. Eu abro mão dela. Bora. Triste, mas já foi. Triste, mas já foi. 2.900 reais em caixa nova. Não dá pra abrir 50 caixas. Mas foda-se eu vou abrir 50 caixas novas. Ah! Loucura. Maluquice. Guys, na moral, por essa maluquice aí, deixa o like nesse vídeo, na humilda. Deixa o like e comenta. Isso daqui tá sendo mais idiotice do que maluquice, eu diria. Acredito eu que o primeiro brasileiro a abrir 50 caixas. Pelo menos gravando para El Yutoba. Foi a primeira. Começamos mal. O que pode vir nessa caixa? A K47 nova. A M4 nova. A Alp nova. A D-D-D-D-Lori. Não pode vir as luvas que vêm na caixa Clutch. Começamos muitíssimo mal. Tenebrosamente mal. Meu Deus! Ah, né? Que isso. Cinco caixas, três dessa... Mano, que isso. Já foram dez. Doze. Doze caixas, doze itens azuis, velho. Passou a Alp. Passou a M4. Isso não se faz. Isso não se faz. Amarelo, amarelo, amarelo. Mentaliza o amarelo na cabeça, clã. Mentaliza o ícone. Na moral, olha fixamente aqui, ó. Fixa aqui o olho nessa luva. Nesse ícone de luva, ó. Fixou o olho. Agora fecha o olho. Continua pensando nele. Continua pensando nele. Continua pensando nele. Agora abre o olho. E deu merda. Primeiro, primeiro item roxo. Essa merda desta Glock. Vai pra casa do cara. Começou a apagar item roxo. Depois a gente vai partir pro amarelinho, né? Começa no roxo, vai pro rosa, vermelho, vai amarelinho, né? Mano, eu vou chorar. Mano, me faz não dar vontade de matar uma desgraça dessa. Veio a pior skin rosa, ainda veio toda fodida. Essa daqui vale, hein? Tati track. 90. Bom, né? Fazer o quê? Tem que aceitar. Velho, eu tô muito chateado. Uma no modo rápido. Só pra... Toma ali. Pronto, tira a mazica, né? Agora tem que render o conteúdo, né? Fazer tudo no modo rápido. Eu não sou maluco, né? Tati track, minimal wear. 130 no momento. Enquanto isso, no csgo.net, inscrito ganhando com 6 dólares, uma faca de 126. E eu aqui? Tô maluco, velho. Eu tô abalado. Eu abalo... Sabe que horas que abalou muito o meu emocional? No bait da AK. O bait da AK abalou meu emocional, tipo... Boa. Boa. Boa, minimal wear. Boa. Pelo menos uma skin bonita, velho. Qual dos dois baits da AK? Que bonita, velho. Pelo menos isso. Última caixa. Clã? Fé. É isso, mano. Vamos de contrato. Vamos de contrato. Desde que Deus quiser, tá ligado? Nossa, mano. Que isso? Oh, mais uma M4. Oh, mais uma M4. Ah, vai te fuder. Gaben deu, Gaben tira. Desculpa pelo desânimo total. Eu estou em live. Porra. Caralho, ganhamos uma Blue Jam do nada? Que isso? Caralho, essa foi surpreendente, velho. Essa foi surpreendente, velho. Não paga 4 mil reais nem lascando. Mas vale qualquer duzentinho aí, velho. Ok, né? Ok fazer o quê? Mano, a gente tem dois itens aqui pra tentar fazer história, velho. Se vier a Alpe do Dolores, tá te treco estourando. Foi. Deu merda pra caralho. Deu merda pra caralho. E aqui... Já foi. Quero que se foda. Tô maluco. Figuei. Irmão, guys. Por gentileza. Deixa o like aí no vídeo. Se você riu da minha cara, deixa o like. Se você ficou com dó, deixa o like. Pelo menos salvou uma medusa lá no César Bonet. Se você riu da minha cara, deixa o like.